A gente vem discutindo esse tema de religião e mercado há algum tempo, não é, eu vou fazer um disclaimer como eu fiz e como a gente sempre faz, quando a gente está discutindo religião e mercado, como diz o professor Pondé, como diz Rogério, como diz todos nós, como dissemos todos nós, nós estamos estudando a religião por um viés, por uma hermenêutica do marketing e do mercado. Eu poderia estar estudando religião, como a gente estuda em vários outros grupos de pesquisa, a partir do comportamento, a partir da filosofia, a partir da antropologia, a partir da mística, certo? Eu posso ter vários vieses, tanto que os grupos do Labo fazem isso, né, o grupo de judaísmo contemporâneo, por exemplo, vem estudando a religião a partir da literatura, né, o grupo do Rogério, e aí eu passo a palavra para ele, ele vem estudando a religião pela ideia inicial que ele teve do grupo há alguns anos pela sociedade de mercado. Então, quando a gente diz religião e mercado, eu não, por mais que eu tenha, como alguém me disse no chat semana passada, por mais que eu tenha uma plateia aqui, um público altamente qualificado, eu preciso fazer esse disclaimer, porque automaticamente algumas pessoas, quando a gente coloca mercado e religião, falam, ai gente, mas religião não pode ser visto pelo lado do mercado, porque é uma questão de fé, é uma questão de sagrado. Não, ela pode ser. Eu não estou falando que isto é negativo, é aí que eu quero chegar. Não estou dizendo que isso é negativo, eu estou dizendo que a gente está estudando de cima algo sem juízo de valor concreto. Não estou dizendo que a gente está estudando de cima algo sem juízo de valor concreto.